Olá malta, desde já peço desculpa pelo facto do monitor e a estrela deste vídeo já estar aqui devidamente assemblada mas tendo em conta o seu preço, tive que ter bem cuidado com o seu unboxing. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da PCDiga. Este aqui é então o LG 32EP950 e não é de facto um monitor para qualquer pessoa, pois também não é qualquer um que irá comprar. É um dos primeiros monitores, e não confundir com televisões, OLED no mercado disponível para profissionais de imagem e de vídeo. O seu valor no mercado e também atualmente na PCDiga situa-se entre os 3.200€, eu sei. Mas este aqui é LG OLED Pro, direcionado para empresas que trabalham com edição profissional de imagem e fotografia e também, claro, para editores de vídeo que necessitam das cores mais exatas possíveis na sua tela e acima de tudo as capacidades de edição em HDR. Esta tela, como já indiquei, é OLED e ao contrário de outro tipo de tecnologia, neste painel, cada pixel possui capacidade de produzir a sua própria luz e desta forma é também possível obtermos não só o chamado True Black, como também uma tela super fina e leve. E dito isto, este monitor tem um peso com um suporte de apenas 5.3kg. E apesar de termos aqui um monitor leve e elegante, ele pode se ajustar às nossas necessidades. Isto é, podemos descer até esta altura, podemos subir o monitor, podemos também inclinar o mesmo e rodar para usarmos na vertical. Claro que este tipo de monitor ou este tipo de tela é direcionado para edição de vídeo e imagem, portanto, o formato normal seria utilizado desta forma, mas há profissionais de fotografia que gostam de utilizar o mesmo monitor na vertical. Porém, isto vai depender, como é claro, das necessidades de cada profissional. E já que estamos aqui a falar dos seus aspectos físicos, apesar de este suporte ser ideal e versátil, podemos não usar o mesmo e utilizar a sua conexão VESA 100-100. Não temos que despender de mil euros ou mais para suportes de pé e adaptadores VESA. Bem, temos então aqui, já agora e que estamos nesta parte de trás, o seu I.O. Contamos com um nub USB, com três portas USB 3.0 para ligarmos os dispositivos e periféricos que bem entendermos. Temos duas portas DisplayPort 1.4 e uma porta HDMI 2.0. Portanto, monitor 4K com taxa de utilização até 60 Hz. E para aqueles gamers com os bolsos muito cheios e já a esfregar as mãos, temos aqui um monitor OLED. Não, não é bem direcionado para videojogos. Não podem fazer overclock, nem vão passar aqui dos 60 Hz. É um monitor dedicado para a linha profissional. Apesar de que tudo, é possível, claro, jogar através do mesmo. Temos também aqui uma porta USB Type-C com 90 watts. Portanto, é possível transmitir a imagem e carregar o nosso portátil em simultânea. E, por fim, contamos aqui com uma seguida de áudio jack 3.5 milímetros. A forma de acedermos ao menu deste monitor é feita através de um joystick na zona central, que torna assim muito rápido e fácil não só alternarmos entre as várias fontes de vídeo, como também modificarmos o perfil de imagem que pretendemos utilizar. Algo que é importante mencionar na caixa, não vem incluído qualquer calibrador de imagem. Será algo que tem que requerir mesmo à parte. Bem, apenas para ser justo com este monitor, apenas um par de outros artigos no mercado é que vem incluído o calibrador de imagem. Mas, tendo em conta que ele já vem calibrado de raiz da sua fábrica, da LG, e temos o documento também com a validação das cores e do tipo de imagem que vamos obter. Não há aqui muita preocupação. Vamos passar então agora ao que há dentro de acessórios na caixinha deste LG. Temos, portanto, um extensor do cabo de energia, caso a sua ligação seja demasiado curta. Temos cabo USB Type-C, cabo DisplayPort 1.4, cabo HDMI 2.0. Temos aqui o cabo USB para alimentar o hub do mesmo. Um acessório para podermos, neste caso, abraçar os cabos que vão estar na parte de trás do monitor. Um adaptador USB-A para USB Type-C e o cabo de energia para alimentar o nosso carregador de 210W. Pode estar por aqui algures. É, sim, algo bastante grande. Agora, um pouco sobre a sua qualidade de imagem. É fantástico visualizar conteúdo de HDR neste painel. As cores são simplesmente brutais. Os negros são realmente negros. Mas, para os profissionais de imagem, o que realmente interessa é que temos aqui uma tela corretamente calibrada de fábrica, uma vez mais, e suporta a gama de cores Adobe RGB e a DCI-P3 a 99%, tornando assim este monitor uma ferramenta de trabalho essencial. Claro que não ia deixar esta oportunidade de poder esmentar este monitor em videojogos. Testamos com consoles nova geração e, como é claro, PC. E, sinceramente, apesar de deixar bem claro que isto não é para videojogos, não detetamos aqui nenhum problema, pois a experiência é fantástica em 4K 60fps. Mas, tendo em conta que alguém vai gastar tanto dinheiro neste monitor, tem o direito de se divertir. E vamos testar aqui um bocadinho com este lindíssimo jogo, que também suporta a HDR, que é o Star Wars Battlefront 2. Assim terminamos mais um video aqui no canal, esta foi a apresentação do OLED Pro da LG, o 32EP950. Poderás encontrar no teu site favorito de informática, que é, claro, pcdiga.com. Muito obrigado por estares desse lado e, como sempre, aquele enorme gosto é essencial. Então, não gosto, partilha, participa e, como é o atual, vemos na próxima, pessoal. Até lá, protejam-se e fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.